Você já percebeu como é que é difícil para o nosso cérebro fazer algo contrário ao que a gente está acostumado? Por exemplo, se você é destro, escrever com a mão esquerda, olhar para o relógio do outro braço, ou mesmo andar de costas. Sair da zona de conforto, quebrar a rotina é ruim no primeiro momento, mas pode fazer um grande bem para o cérebro. Confere aí. Deixar o corpo em forma é o principal objetivo de quem frequenta as academias. Mas e a nossa cabeça? Também faz ginástica? Para saber se o seu cérebro precisa se exercitar, dá uma olhada nesse relógio. Diferente, né? Além de estarem em algarismos romanos, as horas foram invertidas e o ponteiro também. A estranheza que você provavelmente sentiu é normal. Isso acontece porque o cérebro da gente está acostumado a raciocinar as coisas de uma forma. E quando isso muda, é a maior confusão. Por isso, existe ginástica também para o cérebro. Métodos desenvolvidos para estimular o raciocínio lógico desde a infância. Essa escola aqui em Natal trabalha justamente com esse método de ginástica para o cérebro. O Denis, toda a vida que alguém chega aqui para conhecer um pouco mais sobre a escola, ele lança esse desafio, que é tirar essa argola de metal daqui. Eu não consegui, Denis. Confesso. Explica aí para a gente como é que faz. É um desafio que é simples, mas de fato, quando a gente não está treinado para isso, acaba enfrentando dificuldade. Basicamente, a gente vai utilizar todas as possibilidades que o desafio nos coloca. Existe um espaço aqui, nós iremos passar essa argola aqui. Vamos trazer essa argola e rapidamente a gente já conseguiu retirar a argola. Esse é um dos fundamentos que a gente trabalha aqui. Explorar todos os horizontes que o cérebro tem. Mas também dá para exercitar o cérebro alterando detalhes da rotina. É o que os professores chamam de atividade neuróbica. Se eu vou para o meu trabalho e eu já tenho aquela minha rota fixa, e no outro dia eu mudo essa rota, eu já estou exercitando o meu cérebro. Se na hora de sentar para jantar, tomar café, eu tenho aquele lugar na mesa que eu só sento nele. E a partir de hoje eu começo a sentar em outro lugar, estou exercitando o meu cérebro. Então seriam quebras de rotina, tirar o nosso cérebro da zona de conforto. Tudo que a gente começa a fazer diferente, tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer de uma maneira e começa a fazer diferente, já é um exercício para o nosso cérebro. Numa era com tanta tecnologia e excesso de informação, estimular o cérebro a pensar de formas diferentes é cada vez mais necessário. Você gosta mais do jogo da memória ou do jogo do celular? Jogo da memória. Por quê? Porque os amigos jogam com outros amigos. E quem sai da zona de conforto, você já sabe, consegue fazer as coisas mais rapidamente, se adaptar melhor às situações novas, o que é muito importante para o mercado de trabalho, para aprender.